E aí se complicou, lá vem o operário, a bola pra trás, Schumacher batendo em cima do zagueiro, insiste o Maílton, Maílton avança, ele contra dois, ficou difícil, parou a bola no terceiro ali, quero ver o Amaro, mas recuperou o operário e o chute, passamento, bola fechada, desvio, não tá valendo, o Acro, 34, vamos já já pra 35 minutos, primeiro tempo, Chicão bate pro gol, e a bola passa, pertinho, sobre o, Foi diretamente lá na frente, o vacilo do zagueiro, Júlio César, gol, bola passou, o Alisson girou, quando olhou, a bola tava ali, ó, livre, livre pro Júlio César, e aí bate, E aí a bola cruzada na pequena área, vai sobrar pro Schumacher, ele não conseguiu se ajeitar pro chute, vem de longe, e a bola vai, e deu um tapinho na bola o Darlene, e esse canteio cobrado, Schumacher, de cabeça pra fora, Passou pertinho, olha só, e tá chegando agora o operário, bola pro meio, vem o chute do GK, que teve livre, com tempo pra calibrar, Murilo, escapou bem da marcação, lá vai o Murilo, rolou, tá pintando o gol na trave, Júlio, Felipe Augusto, volta, bola pra Marcelo, vai arriscada ali, Marcelo, e a bola passa com perigo, Tocou pro Murilo, na trave, voltou a bola, é dano, gol, Para o fundo do gol, Por esse ângulo, Braço esquerdo, E aí